Música Em 1989, o Museu do Porto, no centro de Manaus, foi símbolo do auge socioeconômico da capital por anos. Para especialistas, sua abertura na década de 80 foi a forma encontrada para contar a história da cidade para os manauaras. O cartão de visita de Manaus era o seu porto, com a tecnologia inglesa de um porto flutuante. O rio é navegável o ano inteiro, não importa se você está no período da cheia ou da vazante, o comércio era intenso. Então o porto reflete a economia da cidade de Manaus. Mas com os avanços tecnológicos, o espaço, antes valorizado, foi ficando de lado. Ficando por 20 anos no abandono, mesmo com um grande acervo histórico. Aquilo tudo foi abaixo. A grana que ergue destrói coisas belas. E deu lugar às grandes importadoras, às grandes lojas de departamento, com seus letreiros em neon. Então há uma dinâmica. E o Museu do Porto também passou por isso. Foi fechado, preterido, não houve interesse. Mas quem realmente viveu essa época jamais esquece, ou é capaz de deixar de lado. Hoje, com 79 anos, dona Fátima conta que a família inteira viveu o auge do porto na cidade. E por consequência, contribuiu para o desenvolvimento de Manaus. O meu pai, meu avô e meu tio, eles trabalhavam na oficina, dia e noite, noite e dia. Porque os navios do Lodi da Costeira vinham para cá, de outros estados, até o Hiller e o Debrande também, que eram do exterior. Eles vinham para cá, traziam produtos, porque era muito difícil, só tinha quase navegação. E ele cooperou, a minha família portuguesa, cooperou demais pelo desenvolvimento de Manaus. Uma época que lhe traz muita saudade. Ainda mais quando lembra dos momentos felizes que passou ali. Quando era final de semana, que o papai fechava a oficina, nós íamos para o porto, passear no rodo. Ele era todo de madeira. Era maravilhoso. Tempo maravilhoso. Tomara que volte. E quem diria, dona Fátima, que a volta desse tempo agora pode ser possível? Com todo esse acervo parado aqui no centro da cidade, Hoje, este ano, a prefeitura decidiu que vai revitalizar aqui, o Museu do Porto, como parte do programa Nosso Centro. A ideia é reestruturar vários espaços aqui da capital de forma atual e tecnológica. Manaus foi uma cidade que sempre trabalhou com tecnologia. Então, o Museu do Porto também quer continuar usando essa tecnologia. com a realidade ampliada, com telas interativas, com exposições sensoriais, refletindo todo o complexo do Porto de Manaus. E a novidade, mais do que agradou a dona Fátima. Depois que abrir, a senhora vai visitar? Vou. É de volta ao passado. É maravilhoso a gente ver isso voltar ao que era. Era lindo isso aqui. O projeto Nosso Centro faz parte do programa Mais Manaus, da prefeitura. Serão investidos mais de 1,2 bilhão de reais para 38 revitalizações na cidade nos próximos anos. Se você quer ficar por dentro de mais conteúdos como esse, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal. Tá fácil, né? Ative as notificações e receba na hora o melhor da TV Crítica.